Olá, estou fazendo esse vídeo para falar sobre o Detox Fit Caps. Se você quer saber a verdade, se ele vale a pena, onde compra esse produto original, se ele causa algum efeito ruim para o corpo, fica aqui até o fim desse vídeo, tá? Porque eu vou falar toda a verdade sobre esse produto. Ele é um produto 100% natural, tá? Ele vai ajudar a queimar as gordurinhas localizadas. Todos os componentes dentro do Detox Fit Caps são produtos naturais. Então ele não causa nenhum tipo de alergia, ele não causa aquele efeito sanfona depois que para de usar o produto, ele não causa nenhum tipo de alergia, ele não causa nenhum tipo de efeito colateral no seu corpo, tá? Pois ele é um produto natural. Todos os compostos lá dentro dele são naturais, tá? Você pode usar ele tranquilamente, tá? Ele é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Ele foi testado por inúmeras pessoas e foi comprovada a sua eficácia, tá? Então você não precisa ter medo na hora de consumir o Detox Fit Caps. O Detox Fit Caps é para você que está cansado de ficar fazendo dieta. Se você está cansado de pular de dieta em dieta, não está vendo o resultado, ou que come e fica pensando, meu Deus, eu vou engordar, eu não deveria estar comendo isso, eu não posso comer doce. Ele é para você que já cansou de fazer dieta e não está tendo nenhum resultado. Mas antes de continuar falando sobre o Detox Fit Caps, eu quero te dar um alerta extremamente importante, tá? Eu vi alguns relatos aqui no YouTube e em outras redes sociais de pessoas que compraram esse produto e passaram mal, tá? Eu vi algumas pessoas que tiveram enxaqueca, tiveram dor de barriga, vômito, entre outras coisas. E aí eu andei pesquisando e descobri que essas pessoas que passaram mal, elas compraram um produto falso, tá? Compraram o Detox Fit Caps lá no Mercado Livre e no OLX. E eu quero te dar esse alerta, falar que esse produto, ele não é vendido nesses sites, tá? Ele só é vendido no site original, no site onde vende o produto dele mesmo, tá? Ele não vende em outro lugar. Então, se você for adquirir o Detox Fit Caps, presta muita atenção onde você vai comprar. Ele também não é vendido em farmácia, tá? Então, se você comprar nesses outros lugares aí, você pode estar comprando um produto falso e você pode estar colocando a sua saúde em risco, tá bom? Então, se caso você for comprar, eu vou deixar aqui embaixo o link do site oficial. É um link azul. Lá é o único lugar que você consegue comprar esse produto original. O produto que dá efeito no seu corpo e que realmente funciona, tá? O Detox Fit Caps, ele é um produto que vai ajudar a reduzir as suas medidas, tá? Ele também vai ajudar a reduzir aquela vontade de comer, aquela vontade de comer um doce. Ele vai te ajudar a emagrecer com muito mais rapidez e com muito mais eficiência. Dentro deles, tem compostos que ajudam na hora da ansiedade, naquela vontade de... Ah, eu tô nervosa, eu preciso comer alguma coisa. Os componentes dentro dele ajudam na parte da ansiedade, tá? Também ajuda na parte do metabolismo. Ele ajuda a acelerar o metabolismo e com isso o emagrecimento é muito mais eficaz. Dentro deles, também tem componentes que ajudam a eliminar aquela gordurinha do corpo, aquela flacidez. Ele ajuda a queimar toda a gordurinha em excesso do braço, da perna, da barriga, que é o lugar que as pessoas mais se queixam que não conseguem emagrecer. Então, o Detox Fit Caps, ele ajuda tudo nessa parte do emagrecimento. Ele ajuda a queimar as gorduras que estão sobrando. Ele ajuda na hora da ansiedade. Ele ajuda em tudo. Ele tem inúmeros benefícios. Ele vai te ajudar a emagrecer de forma saudável e rápido. Vai também ajudar a dar mais disposição no dia a dia, mais energia e muitos outros benefícios que o Detox Fit Caps tem. Na composição do Detox Fit Caps, só tem componentes selecionados, tá? Ingredientes que vão atuar muito mais rápido na perda de peso. Mas, pra você ter os melhores resultados, você tem que fazer um tratamento correto, tá? Você não pode pular nenhum dia. Você tem que usar suas cápsulas todos os dias, nos horários que você determina, tá? Não pode pular nenhum dia. O indicado é que você faça pelo menos um tratamento de três meses, tá? Pois assim você vai ter os melhores resultados. E sem pular nenhum dia. Porque se você toma hoje, amanhã já não toma, no outro dia toma, não vai causar o mesmo efeito do que você tomar todos os dias, tá? E aí depois você vai achar que o produto não funciona. Mas você tem que tomar ele corretamente todos os dias. E o indicado também é que tome muita, muita água. Assim ajuda a emagrecer mais rápido, eliminar as toxinas do corpo, tá? O Detox Fit Caps é um produto 100% natural. Porém, as gestantes e os lactantes têm que consultar um médico antes de começar a consumi-lo, tá? E o indicado é que você use duas cápsulas ao dia, 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar, tá? O Detox Fit Caps é um produto que funciona, funciona muito bem, tá? Ele já foi testado por inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas comprovaram a sua eficácia. Eu tenho certeza que pra você também vai funcionar. Você pode adquiri-lo sem nenhum medo, tá? Outra coisa, ele também tem uma garantia. Se caso você usar o produto, não gostar ou achar que ele não é pra você, você pode pegar o seu dinheiro de volta, tá? Isso só comprova o quanto eles confiam no produto. Isso te dá mais segurança também. Então, você não corre nenhum risco na hora de comprar o Detox Fit Caps, tá? Você pode comprar, sim, com total segurança. Que se caso acontecer alguma coisa, eles devolvem o seu dinheiro. Se você tá pensando em comprar o Detox Fit Caps, tome cuidado onde você vai comprar. Que nem eu te falei. Só compre pelo site oficial, porque senão você vai cair no golpe e vai colocar sua saúde em risco e perder o seu dinheiro, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o site oficial. O único lugar que vende o produto original. O único lugar que vende o Detox Fit Caps que funciona, tá bom? Ele vai tá aqui na descrição desse vídeo e nos primeiros comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Esse vídeo é pra falar sobre o Detox Fit Caps. Ele funciona. Ele é um produto que foi testado e foi aprovado, tá? Então, inúmeras pessoas que usaram ele realmente conseguiram emagrecer, conseguiram eliminar aquela flacidez do braço, aquele tecido que fica sobrando no corpo, tá? Então, ele realmente funciona. Se caso você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá? Obrigada por ficar até o fim desse vídeo. Um forte abraço! Um forte abraço!